oi tudo bem eu tô lendo um livro que o quelônio me emprestou a história é surpreendente é quer ouvir quer era uma vez a dona lula todas as manhãs ela vendia seus famosos biscoitos matinais na praça do vilarejo olha o biscoito matinal o biscoito fresquinho o biscoito bem chegando bem chegando freguesia o biscoito que te dá energia olha o biscoito matinal eu acho que eu estou precisando de energia já posso sentir a energia correndo pelo meu corpo pronto agora estou preparada para a labuta olha o biscoito matinal biscoito fresquinho bom dia moço bom dia moça o senhor vai querer um biscoitinho matinal biscoitinho matinal sim é de graça não não é então não quero obrigado espera espera um pouquinho o senhor tem certeza apenas um biscoitinho lhe dará energia suficiente para um dia tanto de trabalho é mesmo sim eu passei anos desenvolvendo essa receita interessante até que eu estou precisando mesmo de uma energia para o meu dia como que é o nome do senhor meu nome é ladino e seu ladino muito prazer seu ladino eu me chamo lola lola isso é prazer dona lola o senhor é novo aqui no vilarejo não é assim sim acabei de me mudar pois então experimente um biscoitinho o senhor não vai se arrepender é apenas uma orifunfa uma orifunfa uma orifunfa sim mas e se eu não gostar eu tenho certeza absoluta o senhor vai gostar então a senhora não pode me dar uma amostra grátis uma amostra grátis eu gostaria muito sabe seu ladino mas as coisas estão muito difíceis sabe entendo sim estão mesmo é porque eu não posso me dar um luxo de ficar sem um baor e funfa se quer eu preciso garantir meu almoço e a janta de hoje tá certo tá certo tá certo bom então não posso ficar com nada tchau espera 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 volta 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 aqui o seu ladino o senhor não vai levar nenhum sabe que que é dona lola infelizmente não tá bom para ninguém as coisas não é é não está bom eu não posso me dar ao luxo de gastar uma orifunfa para comprar um biscoito eu não sei se eu vou gostar ah tá bem nesse caso eu vou abrir uma exceção vai mesmo toma aqui pegue uma amostra grátis eu confio no meu produto seu ladino então está sentindo a energia correr pelas suas veias sim estão sentindo a energia é muito poucas o seu ladino que cara é essa seu ladino é que infelizmente eu também senti o gosto como assim infelizmente é que eu não gostei do gosto não gostou não vou levar não vai levar muito obrigado pela amostra grátis dona lola mas não vou levar tenha um bom dia não vai levar um biscoito e não gostou do biscoito mas pelo menos as vendas naquele dia foram muito boas é ela vendeu todos os biscoitos e na manhã seguinte dona lola também vendeu muito bem ai as vendas hoje foram muito boas mas ainda resta um biscoito bom dia dona lola bom dia seu ladino está atrasado para o trabalho hoje não 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 hoje a minha chefia deixou entrar um pouquinho depois assim que bom né que maravilha vejo que hoje as vendas foram incríveis sim eu não posso reclamar que ótimo mas ainda ficou faltando vender um biscoitinho mas não tem problema vendo a ele amanhã é não não impossível os meus clientes eles gostam dos biscoitinhos bem fresquinhos tem que ser feito no dia seu ladino entendi mas se você não vender amanhã ele vai ficando velho murcho não é mesmo sim isso é verdade então nesse caso dona lola eu posso te ajudar pode posso aqui ó o seu ladino o senhor falou que não gostou realmente eu não gostei muito mas eu tenho um lema nunca deixar uma comida estragar e esse como diria a minha chefinha betty nem tá tão ruim tem um ótimo dia ó o seu ladino seu ladino volta aqui sim o senhor não vai pagar não pagar claro que não 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 eu não comprei o último biscoito eu apenas evitei que ele ficasse velho e murcho como é que é é isso mesmo que você ouviu o mundo precisa de mais pessoas generosas como eu passar bem que absurdo esse tal ladino ele surrupiou o último biscoito pois é foi o que dona lola prometeu nunca mais cair na conversinha desse sujeito na manhã seguinte dona lola havia preparado mais uma deliciosa fornada de seus famosos biscoitos matinais e essa fornada realmente saiu muito linda espero vender tudo hoje bom dia dona lola bom dia seu ladino e aí como estão as vendas hoje ô seu ladino não vem não vem com conversinha hoje não tá que eu não vou cair na do senhor não eu não vou te dar nenhum biscoitinho tá pois a senhora não sabe dona lola que eu não sou fã dos seus biscoitinhos imagina se fosse eu trouxe a minha banana para comer no caminho do trabalho então fique sabendo o senhor tá que é uma pena é uma pena o senhor não gostar dos meus biscoitinhos matinais porque ele vai muito bem com fruta viu seu ladino tá tudo bem seu ladino o que foi seu ladino a banana tá verde tá verde e tá me fazendo um negócio ruim na garganta calma tenha calma que já vai passar água me dá água pra tirar esse negócio ruim da garganta seu ladino logo hoje eu não trouxe água não tem problema dona lola então me dá alguma coisa pra comer pra tirar esse gosto ruim da boca alguma coisa pra comer alguma coisa pra comer então toma precisa melhor ainda não está melhor seu ladino melhorou melhorou dona lola muito obrigado por ter salvado a minha vida pra garantir não há de que tenha um ótimo dia pro senhor também não sei não mas eu acho que eu acho que eu acho que esse seu ladino me enganou de novo é claro que ele enganou e dona lola ficou muito brava quando ela se deu conta foi aí que ela pensou no plano bom dia bom dia bom dia seu ladino tudo bem com o senhor o senhor não gostaria de um biscoitinho grátis grátis sim eu ouvi direito sim eu ouvi direito hoje eu fiz essa receita nova sabe e eu quero saber quer mais um? sim eu quero saber o que as pessoas acham mais outro outro? claro vamos lá vamos lá gostou? vai querer comprar outros dona lola eu continuo não gostando muito mas pra não desperdiçar pra não estragar eu vou comer tudo coma tenha um ótimo dia tenha um ótimo dia também viu? um ótimo dia cheio de energia pro senhor dona lola havia feito aquele biscoito especialmente pro seu ladino é só que ao invés de dar energia ele daria muita preguiça é ela também achou que tinha dado uma lição naquele sujeito mas no dia seguinte o que será que aconteceu? o que será que aconteceu? já se passaram horas e ninguém veio comprar um biscoitinho sequer ó nem as encomendas nem as encomendas vieram buscar bom dia bom dia dona lola bom dia seu ladinho eu vim fazer uma reclamação aqueles biscoitos que eu comi ontem me fizeram muito mal estavam estragados não estavam não estavam sem ao invés de eu ficar o dia todo com disposição eu fiquei com uma tremenda preguiça não consegui nem trabalhar e quase fui demitido oh não não me diga digo sim e digo mais eu já avisei todo vilarejo que essa sua nova receita faz mal passar bem então é por isso que ninguém veio comprar um biscoitinho sequer esse seu ladino ele está fazendo propaganda negativa dos meus biscoitos é é dona lola quis se vingar mas o feitiço virou contra o feiticeiro sim sim ela conseguiu sair dessa situação ruim e mais suas vendas aumentaram três vezes mais é olha só que maravilha mais um dia de vendas excelente excelente boa tarde dona lola boa tarde seu ladino tudo bem tudo ótimo bem acabei de chegar daquela vila que fica próximo a mina de carvão a senhora sabe onde fica? sei sim falei muito bem dos seus biscoitos que são feitos com ingredientes naturais e que dão energia para o dia todo que maravilha e o senhor distribuiu as amostras grátis? sim sim e todos adoraram então isso significa que eu vou ter que aumentar a fornada de amanhã sim porque eu tenho certeza que todos os moradores da vila irão comprar os meus biscoitos matinais sim e seus biscoitos são um sucesso sim 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 é por isso que eu não me arrependo de ter contratado o senhor com o meu garoto propaganda bem então aqui está a sua comissão seu ladino muito obrigado dona lola não tem uma gorjeta? uma gorjetinha? está aqui muito obrigado dona lola obrigado senhor tenha um bom descanso o senhor também bom descanso é por isso que eu digo com a vingança se colhe o fracasso e com a aliança se colhe o sucesso e bota sucesso nisso dona lola vendeu tantos biscoitos que em pouco tempo ela teve que abrir várias lojas é ou não é uma história surpreendente? ei hummm os biscoitos eram gostosos tchau 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 tchau